Música Para você ligado na programação da sua UERN TV, o nosso muito boa noite. Começamos agora mais uma edição do programa Canto Potiguar Duetos aqui na UERN TV. Já agradecendo a você pelo carinho da audiência, você que nos assiste pelo canal 21 da sua TCM e também você que nos acompanha através da rede social no YouTube. E a nossa convidada hoje aqui do Canto Potiguar, nela que podemos dizer assim que é uma das referências da voz feminina aqui na cidade de Mossoró, Alzinete. Seja muito bem-vinda aqui à UERN TV ao nosso programa Canto Potiguar. Boa noite, boa noite aos telespectadores do Canto Potiguar. É um prazer imenso fazer esse trabalho aqui hoje com vocês. Por sinal, eu tenho uma honra muito grande aos convites que já foram me passados por vocês. Mas, graças a Deus, hoje deu tudo certo e estamos aqui. Satisfação ter você aqui. Então vamos saber um pouquinho dessa sua trajetória, dessa sua história musical, que já tem um tempo aí de sucesso, de êxito. Como foi que a Alzinete começou na música? Como foi que você se descobriu cantora? Longa... Longo tempo, né? Assim, eu sempre gostei de cantar pequena. Então, meu irmão, por exemplo, que sempre foi de banda, trabalhou em umas pioneiras bandas daqui de Mossoró. Então, ele me escutava cantando com as meninas, minhas amiguinhas. Então, chamou a atenção dele. E ele participou dessa banda muitos anos, aí resolveu fazer uma banda pra ele mesmo, montar uma banda pra ele mesmo. E foi aí que ele me chamou. E quando ele me chamou, perguntou à minha mãe, mamãe, eu vou levar Alzinete. E mamãe disse, leve, leve. Mamãe foi quem me empurrou, sabe? E eu toda assombrada. Com quantos anos? Eu tinha 17 anos. Aí ele disse, não, vamos, vamos levar. Eu disse, não, eu não vou, não. Eu tenho medo. Mas foi uma complicação. Mas deu certo. E Alzinete começou cantando. O que influenciou você no seu estilo musical inicial? Quais eram as músicas, as bandas, o que fazia sucesso naquela época que influenciava você? Antônio, a gente começou com a banda com grandes nomes da MPB. Belchior, na época, né? Zé Ramalho, Caetano Veloso. A gente já começou já botando assim... Foi impacto na época, porque as bandas sempre tocaram outros estilos. Então, a gente entrou nesse estilo já bem agressivo. Tipo, agressivo que eu falo no bom sentido, assim. Já com pessoas da MPB, na época, já, né? Como Maria Bethânia, eu cantei. Eu tive a ousadia de cantar Elis Regina. Na época foi a ousadia, né? Minha. Mas consegui. Consegui. E graças a Deus, deu tudo certo. E daí pra cá, a banda acabou. E eu já fui fazendo meu trabalho individual. Foi quando eu comecei a fazer bazinho no restaurante Cândidos. Foi onde eu conheci Alberto César. E nós começamos com a nossa parceria, né? No restaurante Cândidos. E daí por diante, acapulcos, etc, etc. Entendeu? A gente pegava, terminava no Cândido e já estava com o violão nas costas pra ir pra outro local. E assim... Elzineta, ainda falando aqui desse início de carreira. Você falou que sua mãe, o seu irmão, começou a banda e que sua mãe empurrou você também pra ir. Foi, mamãe que me empurrou. Qual foi a banda? É Anderson Musical. É uma banda que foi inaugurada nos finais dos anos 70. E deu prosseguimento até os finais dos anos 90. Que era uma banda baile aqui da cidade de Mossoró. Uma banda baile muito boa, por sinal, essa banda. Certo? Além das bandas que tinham na época, também do mesmo nível. Mas também a gente tem um destaque bem... Como é que eu posso falar? A gente tem uma preferência bem grande do público. Então vamos ouvir um pouco do seu canto, da sua voz, aqui no nosso programa, Campo Potiguar? Vamos sim. Vamos começar com... Eu vou fazer uma homenagem aqui, já que o canto é Potiguar mesmo. E a gente tem que homenagear os nossos artistas, nossos cantores. Eu vou fazer uma homenagem aqui, bem especial, a Nubia Lafayette. Vamos, Alberto? Certo? Certo? Devolvi o cordão E a medalha de ouro E tudo Que ele me Presenteou Devolvi Tuas cartas Amorosas E as juras Mentirosas Com o que ele Me enganou Devolvi Aliança E também Seu retrato Só pra não esquecer o sorriso Do silêncio Do meu quarto Nada Quis guardar Como lembrança Para não aumentar Meu padecer Devolvi Devolvi Luzinete De umas liberações De editoras Porque esse é um projeto E esse CD Esse ano Eu tenho Aliás Todo ano Eu venho dizendo É esse ano É esse ano Mas tudo acontece Tudo tem seu tempo Então eu acho Então eu acho que esse ano Dá pra sair o meu CD Que é O título do CD É Vida Sempre Viva É de compositores E cantores Que já estão No patamar De cima E a gente Fez uma Uma seleção Bem gostosa Umas músicas Muito boas E eu tenho certeza Que vai agradar O público Com certeza E nesse trabalho Vai entrar alguma Música autoral Não Não tem Só tem músicas De compositores Dorival Caymmi Timaya Gonzaguinha Luiz Gonzaga Entendeu São São todas A gente tem que pedir Os direitos autorais Tem que As editoras liberarem Tudo isso demanda tempo Aliás Tudo Tudo foi comprado Tudo foi pago Tá entendeu Pra fazer Essas Essas liberações O trabalho Tá sendo bem Por aí Então é isso Então a gente volta Daqui a pouquinho Trazendo mais Alzineto pra você Aqui no Canto Potiguar do Etro É só você ficar ligado Música 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 Alô Moçoró É uma alegria saber Que agora a TV UERN Transmite a programação Do Futuro aí pra vocês Que cada vez mais O Rio Grande do Norte Possa fazer parte Da nossa programação Vida longa Essa parceria Música 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 Eu não vim aqui pra entender Ou explicar, nem pedir nada pra mim Não quero nada pra mim Eu vim pelo que sei E pelo que sei Você gosta de mim É por isso que eu vim Eu não quero cantar pra ninguém a canção Que eu fiz pra você Que eu guardei pra você Pra você não esquecer Que eu tenho um coração Que é seu Tudo mais que eu tenho Tenho tempo de sobra Tive você na mão E agora tenho só essa canção Eu não vim aqui pra entender Ou explicar Nem pedir nada pra mim Muito bem, já de volta aqui no Canto Potiguar Na sua UERN TV Obrigado mais uma vez a você que nos assiste Você que acompanha sempre a nossa programação Tanto pelo canal 21 da TCM Como também através do nosso canal no YouTube A Alzinete contando pra gente da sua trajetória musical A Alzinete chegou a participar de algum concurso Mais Bela Voz Alguma coisa nesse sentido aí Também algum projeto aqui na cidade Não, Tony Eu, assim Pelo tempo que era disponível pra mim Que na época a banda viajava muito Tocava muito Eu nunca tive tempo pra Pensar Entendeu nisso Até porque queria também que chegasse Novos talentos pra gente E é o que está acontecendo até hoje Sempre aparecendo Muita gente nova Muita gente boa Então eu fiquei no meu canto mesmo Quieta mesmo E Alzinete, como é que você avalia O cenário musical daquela época Que você começou Que você ingressou na música E o nosso cenário musical Aqui na cidade de Mossoró hoje Como é que você pode fazer um paralelo pra gente De como era antes E como é que está atualmente Pra que você está no mercado também até hoje Ah sim, Tony Sempre Sempre tem muito talento Sempre desde a época que eu comecei Que tem aflorado Muita gente boa E agora hoje Devido a tecnologia Hoje está aparecendo pessoas fantásticas Aqui em Mossoró, por exemplo Nós temos artistas de alto nível Acho que vocês sabem disso Muita gente boa mesmo Muita, muita mesmo Parece que naquela época não tinha tanta projeção E eu aqui aplaudindo sempre Sabe Eu acho muito bonito Gosto Fico feliz em saber que a nossa cidade está cheia de talentos E a partir do ano 2000 Você ingressou na banda Tremendões Tremendões Continua nela 2001 Até hoje Até hoje Como é que foi durante todo esse tempo aí Fazendo o vocal Foi outro estilo musical Que eu encarei, né Outro estilo musical Porque a Jovem Guarda É um estilo musical Bem diferente E a gente que não tem Que não tem costume De Tem que Que encara de uma forma Tem que se dedicar bastante Tem que Trabalhar bem Pra sair tudo bonitinho Tudo direitinho Até porque a nossa banda Tremendões É uma banda Que a gente Faz a música Como ela é Entendendo A gente sempre Procurou fazer isso Pra Ficar bem Adequado O estilo O ritmo Tudo Tudo bacaninha Pra realmente ser Anos 60 Então Será que dá pra sair Uma Uma que você faz lá nos Tremendões Aqui no programa? Dá pra Pode ser Se você Pensa Que meu coração É de papel Não vá pensando Pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Porque fazer chorar assim A quem te ama Se você pensa em fazer Chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue amor ao Léo Não jogue amor ao Léo Meu coração que não é de papel Por que fazer sofrer Por que fazer sofrer Por que fazer chorar Por que fazer chorar Que não lhe quer O amor é lindo Eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Você não quis Jogou ao Léo Meu coração Que não é de papel Aham Meu coração Que não é de papel Aham Meu coração Que não é de papel Alzinete Em 2007 Você teve a oportunidade Também De experimentar Uma outra oportunidade Que foi a participação No espetáculo Chuva de Balas Você foi convidada Pelo João Marcelino Como é que foi Essa experiência Para você Você participou Cantando Ou só mesmo atuando Atuando e cantando Que para mim Foi uma honra Isso aí ficou marcado Aí que lacrou Mesmo A minha existência Na música Certo Tony Ficou Foi fantástico Maravilhoso Maravilhoso Você interpretou quem No espetáculo Você fez o personagem Totonha Totonha As Antônias da vida Que era Tonha Que era Tony Silva Que foi uma honra Muito grande Trabalhar ao lado Dessa nossa fera Atriz De Mossoró E Ao meu lado Nathalie Que também fez Toninha Também maravilhosamente Bem E foi um espetáculo Bem musicado Bem musicado Que são as três Antônias Que narram A história toda Do 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 acontecimento Do que aconteceu Com o Lampião A história toda Elas narram O tempo todo Em cada bloco Elas entram Fazendo a narração Da história Maravilha Então Acho que todo mundo lembra E você segue ligado Na programação Da UERN TV Voltamos daqui a pouquinho Com o nosso último bloco Trazendo pra você Um pouco mais De Alzinete Então quer dizer Que a TV UERN Agora transmite A programação Do Futura Para o Rio Grande Do Norte Que maravilha Estou cada vez Mais famosa Quero todas as crianças Ligadas no canal 21 Da TCM Te espero para ver Se você vem Não te troco Nesta vida Por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida A gente tem Que ser feliz Por ser amado Por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Digo ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você me amar Te amo Mas eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Eu quero amor sincero Isso é que eu espero Digo ao mundo inteiro Não quero dinheiro Viu, Tony? Eu só quero amar Maravilha! Está aí a Alzinete Aqui no canto Potiguado Etos Obrigado você que nos acompanha Você que nos assiste Aqui na telinha do canal 21 da TCM E também acompanhando O nosso programa Pela nossa página No YouTube Alzinete Outro projeto bacana Que você participou Dentre os vários Que a gente pode citar aqui Projeto 6 e meia O projeto Câmara Culturais Você participou também Daquele projeto muito bacana Que foi aquele projeto Brasileiras Na era do rádio Você poderia contar Um pouco pra gente? Maravilhoso espetáculo Que andamos em vários Em várias cidades Do estado do Rio Grande do Norte E todos Todos os espetáculos Eram lotados Lotamos O Teatro Alberto Maranhão Que foi coisa rara Segundo lá Falaram pra gente Que os artistas Da terra Nunca tinham lotado O O O teatro Exatamente E Nós tivemos esse privilégio De De lotar A Poder A ver até Segunda sessão Mas Não houve Devido lá Uns Não sei o que aconteceu Só sei que o espetáculo O teatro Ficou lotado E Várias vezes Eu Eu fui também no teatro Sem ser Com brasileiras Fui fazer uma janela Pra Geraldo Azevedo Que o Lá em Natal? Sim, Natal Também tive esse prazer Também E o diretor Do teatro Por sinal até faleceu Na época Ele falou assim Quando eu entrei no teatro Pra passar o som Aí ele falou assim Você está sabendo Que o teatro Hoje É lotado Aí eu falei Sim Tomara Que até porque A atração Que 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 nós esperamos É pra lotar mesmo Que é o Geraldo Azevedo Quer dizer A lotação do teatro Foi a carona De Geraldo Azevedo Que todo mundo Ficou na expectativa Enquanto Mas pra mim Foi uma honra Imensa Porque o teatro Todo cantou comigo E levei Músicos Aqui de Mossoró Pra fazer esse trabalho Comigo lá E também Foi maravilhoso E brasileiras Você nem imagina A honra que eu tive De participar desse musical Que foi Resgatando As cantoras De rádio Na época Que antigamente Existiam as cantoras De rádio As cantoras Iam para os estúdios Da rádio Auditórios De rádio Para cantar Para cantar Entendeu Como Nubia Lafayette Fez isso Como Dalva de Oliveira Também Todas essas cantoras Começaram No rádio Cantando No rádio E esse resgate Você fez Juntamente Com suas amigas Cantoras Maravilhosa Foi de direção Da nossa querida Tonha Lopes Esse espetáculo É Tonha Lopes A direção musical Foi de Gideão Nosso maestro E o espetáculo Foi de autoria De Tonha Lopes E existe alguma Expectativa Alguma previsão De ele voltar De ser representada Queria muito Mas você sabe Existem os apoios Que não estão chegando Então isso aí Não pode dar Prosseguimento Porque infelizmente A gente não Não tem como encarar Então Se não tiver um apoio Não tem como Prosseguir Mas quem sabe Daqui pra frente Pode ser que Muito Muito querido Esse espetáculo Todo mundo pergunta Até hoje Tonha Quando a gente Tá cantando Em algum lugar Eu acho que também Acontece com as meninas Também Perguntam logo E brasileiras Ficou marcado Ficou marcado Com certeza Alzineta A gente tá chegando aqui Ao final da nossa programação Eu quero agradecer A você por ter vindo Pela receptividade Por ter contado Fazer como o público Do Jô Ooooo Contado pra gente Conta um pouco Dessa história Uma bela história Na sua vida musical Muito obrigada E deixar o espaço aberto Para você fazer Os seus agradecimentos As suas considerações finais Eu agradeço A clique Pronta entrega Da minha amiga De Janane Que me vestiu A tendência Agora da moda A menina ali Ficou louca Pelo vestido Porque faz bem A cabeça dela E faz a minha também Porque é muito cheia De pena Eu adoro Essas histórias Adoro Adoro mesmo E agradeço também A feminina A feminina A Eloíma Que me patrocinou Também esse colar Que teve tudo a ver Com o vestido Não foi você que Entende mais ou menos E agradeço também Ao Bagdá Café Ao Roche Café Todas as pessoas Que chegam junto comigo Sabe Tony Isso é muito bom A gente fazer Esse agradecimento Ao vivo Para todo mundo saber Isso é muito bom E agradeço O meu parceiro amigo Alberto César Que também tem Muitas composições bonitas Muitas músicas bonitas De autoria dele mesmo Bacana Depois vocês fazem O convite individual Para ele Certo? Maravilha Pronto E a vocês O meu muito obrigado Pelo carinho Fui muito bem recebida Agradeço de coração Muito obrigada Pois é A gente vai chegando Ao final da nossa programação Agradecendo também A você de casa Você que nos assiste sempre E que acompanha Essa programação Que é feita com todo carinho Para você Telespectador da URN TV Alzinete Para a gente encerrar Você vai fazer uma Do Carlos André? Carlos André Sempre ando eu ando Eu passo Faço essa homenagem Ao nosso artista É um artista Tony Que levou o nome De Mossoró Sem internet Sem facebook Sem whatsapp Entendeu? Levou o nome De Mossoró Para o Brasil inteiro Com a musicalidade Do trio Mossoró Então essa homenagem Para mim É Eu sempre tenho O que fazer Meu amigo Meu querido Carlos André Vamos embora Alberto Só dizer se vocês Quiserem dançar Vale Viu? Se eu morasse aqui Pertinho Nega Todo dia eu Vinha te ver E trazer um Pá de cheiro Nega Para derramar em você Veste teu vestido Novo Nega Vamos antes de chover Veste teu vestido Logo Nega Se tira Me dá prazer Veste teu vestido 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 Veste teu vestido